Bom, nós vamos começar então fazendo um experimento de um cabo coaxial. Cabo coaxial são dois condutores concêntricos e aqui no meio eu tenho um condutor central, uma coisa mais ou menos assim, certo? E a ideia mais ou menos é a seguinte, em condições normais, o cabo coaxial tem uma corrente que vai nesse sentido pelo condutor interno e uma corrente que retorna pela malha, pelo shield no condutor externo. Esse é o chamado modo TM ou diferencial do cabo coaxial. Quando eu tenho um desbalanço, ou seja, dependendo da minha carga, as condições nas quais está colocado o cabo coaxial, vai acontecer um negócio que chama-se existência de modos comuns, corrente em modo comum. O que é corrente em modo comum? Essa corrente em modo comum, desenhando aqui em cima, ela vai aparecer na parte externa da malha, aqui em cima, e você percebe que ela tem a mesma direção do condutor central. O que significa isso? Isso significa que um observador, aqui à distância, ele vai sentir um campo elétrico maior do que idealmente teria se não houvesse essa corrente em modo comum na malha externa. Esse é o primeiro ponto. Então, problemas de interferência eletromagnética começam a surgir. O meu cabo coaxial começa a radiar e também ele começa a ser mais suscetível de campos externos que acopiem para a estrutura interna dentro dele. Muito bem, quando que acontece esse tipo de problema? Um dos problemas que faz surgir esse desbalanço é a existência de um negócio chamado plano de massa. O que é o plano de massa, ou plano terra, ou ground plane? Ele é uma estrutura metálica que, em tese, está até isolada eletricamente do meu cabo coaxial. Mas, devido a capacitâncias parasitas, o cabo coaxial sente eletromagneticamente a presença desse plano de massa. E isso pode fazer surgir o modo comum e isso pode fazer surgir problemas de interferência tanto de imunidade como de radiação. O que é esse plano de massa na prática? Isso pode ser o chassi do automóvel, ou seja, você tem toda uma estrutura metálica do automóvel acoplando com os chicotes. Isso pode ser a fuselagem do meu aeronave, ou a asa do meu aeronave. Todas essas estruturas metálicas fazem com que o cabo coaxial não seja exatamente blindado do ponto de vista eletromagnético. Bom, então aqui nós temos o experimento. Como vocês estão vendo, é um cabo coaxial de mais ou menos um metro, um RG58. Nessa ponta aqui nós temos um gerador de sinais, está jogando 50 MHz, 20 dBm, que é o máximo dele. E está excitando aqui essa pontinha aqui. Dando um zoom, você consegue ver ali como é que é a excitação. Negócio bem simples. Eu tenho aqui em cima o plano terra. Aqui eu tenho a captação do sinal, através dessa bobina. Tenho essa bobina aqui enrolada numa ferrite. E aqui a ponta do osciloscópio, que vai para o amostrador aqui, para o osciloscópio. Você está percebendo que eu tenho aí em 50 MHz, mais ou menos 400 milivolts. Esse sinal é totalmente devido ao modo comum. Por quê? Porque, em tese, essa bobina não deveria estar captando nada. Uma vez que o sinal que deveria ir é igual ao que volta, deveria ser anulado, deveria ser zero a tensão induzida na bobina. E nessa outra ponta, eu tenho, como a gente viu aí, um resistorzinho. Aqui um resistor de 50 Ohms. Colocando a mão aqui, dá para perceber que o resistor de 50 Ohms está... Você percebe que não existe conexão galvânica entre o cabo e o plano terra. O plano de massa está flutuando e você percebe, então, que nós medimos aí em torno de 400 milivolts. Agora a situação mudou. Eu só coloquei o cabo coaxial em cima do tampo da mesa, que é um tampo cerâmico de mármore. Você está percebendo aqui. Não há mais plano de massa. E você percebe que a tensão, que era em torno de 400 milivolts, foi para 260 milivolts. Estou com os mesmos 20 dBm. Se eu tirar aqui o sinal, eu vou perceber que isso é realmente devido ao modo comum captado pela bobina. Então, você percebe que eu tenho aí um tobo de tensão devido à existência do plano de massa, que seria o caso, na vida real, de um chassi de um automóvel, da fuselagem ou da asa de um avião. Bom, então, nós vamos fazer aqui uma simulação. Eu vou mostrar um pouquinho do FECO, analisando um pouco a questão do cabo coaxial e os modos comuns. O modelo aqui não é bem o mesmo modelo do experimento. É um negócio um pouco mais interessante do ponto de vista de RF. Então, vocês estão vendo dois modelos que nós fizemos aqui. Esse aqui é basicamente só que é um cabo coaxial comum. Eu peguei as dimensões mais ou menos para dar 50 ohms, o raio interno com o raio externo. Ele está sendo excitado aqui por uma porta dentro do FECO chamada Wave Guide Port. e esse cabo coaxial está ligado de duas formas. Uma forma está ligado num dipolo. Você pode perceber aqui que ele está diretamente ligado sem balão, sem nada. Esse é um modelo. E o segundo modelo, que é esse aqui, em vez de eu ter um dipolo, eu tenho um monopolo. A questão aqui é a seguinte. Nesse caso aqui, eu tenho um cabo coaxial desbalanceado, excitando uma estrutura desbalanceada. Ou seja, o cabo não está em tese sujeito a desbalanço, a existência de modos comuns. Já nesse caso aqui, eu posso tirar aqui a malha para ficar mais bonitinho. Já nesse caso aqui, eu tenho uma estrutura desbalanceada, que é o cabo coaxial, excitando uma estrutura balanceada. e isso vai criar problemas. Tem várias formas de você verificar isso. Só para emular um cenário semelhante ao que nós fizemos no experimento, eu coloquei aqui uma bobina, abraçando o coaxial, nos dois casos, certo? E essa bobina tem um resistorzinho de 50 ohms, sobre o qual o feco amostra a tensão em cima dela. Quanto maior for essa tensão, maior vai ser o nível de corrente em modo comum que circula nesse cabo coaxial, que é um sinal, por sua vez, da existência de desbalanços na estrutura. Então, eu espero, em tese, que essa estrutura, a gente lembra de livros de antenas, produza um desbalanço muito maior, por não possuir balum, do que essa aqui. Bom, agora então, nós vamos ver aqui o pós-processamento das duas estruturas. Eu estou mostrando aqui o monopolo e aqui o dipolo. A primeira coisa é mostrar que o feco, realmente, eu cortei os dois fiozinhos para que eles estejam, mais ou menos, ressoando na mesma frequência. Eu escolhi aqui 3 GHz, certo? O próximo passo é a gente perceber essas duas curvas. O que essas duas curvas estão mostrando? O nível de tensão amostrado no monopolo e no dipolo. Ou seja, você percebe que esse verdinho aqui, que é o do dipolo, ele é bem mais alto. Ou seja, essa bobina aqui, ela está pegando um sinal de tensão muito mais alto, uma radiação bem maior do cabo. Por quê? Esse negócio está mostrando que você tem uma presença de modo comum mais intensa. É óbvio que esse sinal também pega o próprio sinal da antena, etc, etc. Mas você percebe que existe essa discrepância de mais ou menos 40 para 55 de 15 dB entre um lado e o outro. Isso na prática significa que se você colocasse a mão nesse cabo coaxial aqui, quando você estivesse medindo essa antena, o S1 ia mexer no analisador vetorial de redes. Certo? Então, realmente ele está em 3 GHz e a gente percebe que existe uma emissão maior em modo comum captada pela bobina. E uma das vantagens do software é que você consegue visualizar campos, coisa que você não consegue na prática com instrumento de laboratório. Então, olha que interessante. Aqui o FECO está mostrando o que para nós? As correntes na estrutura. Eu coloquei aqui a mesma escala, você está vendo aqui, a mesma escala 0 a menos 80 normalizado, tanto para o monopolo, que é o correto, como para o dipolo, que tem esse problema do desbalanço. Você percebe que curioso que no dipolo, em virtude do desbalanço, o próprio FECO está mostrando na simulação que a corrente não está homogênea. Percebe como ela está mais pesada de um lado do que do outro. É o que os livros falam, olha aqui, é o que os livros falam do desbalanço causado pela não existência de um balão aqui no meio. Mostrando aqui. Eu posso fazer uma animação, mostrando aqui correntes, posso fazer uma animação e você vai ver, olha que interessante, como que se desbala, como que se, qual é o shape das correntes no cabo. você vê que ela se distribui muito mais na parte externa aqui, desse ladinho que do outro. Certo? Então, essa aqui é uma das vantagens da simulação. Ela complementa com mais informações a etapa de laboratório. É isso aí, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado.